Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal com Andréia Nazário, tá bem? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha com um amigo, com a tia, com a vovó, com o papai, com a amiga, tá bem? Hoje eu quero ensinar aqui pra vocês fazer uma costela de boi, né? Sem colocar água, fica muito circulenta, fica macia, fica gostosa, tá bem? É muito fácil, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês passo a passo, simples, barato, também no Egipto. É simples, não tem nada de... Ah, não sei fazer isso, não tem em casa. Costela de boi, aqui em Portugal, onde eu moro, não é muito raro, é raro a gente encontrar, né? No estalho, que é o açougue, né? Mas no Brasil, né? Brasileira, nata aqui, sabe? A gente encontra em qualquer lado a costelinha aí do Brasil, né? A costela de boi, a gente compra aquele pedaço que é carne com osso, né? Da costela, e é muito gostosa, né? Eu vou deixar aqui pra vocês verem como é que faz a costela de boi, sem colocar água, tá bem? Eu fiz o básico, mas você pode colocar, acrescentar bacon, uma salsicha, a linguiça, pode acrescentar alguma coisa aí que fica também uma delícia e não queima, gente. São 10 minutinhos de pressão. 10 minutos você deixa sem pressão, entendeu? Sem a pressão. Com 20 minutos, com 20 minutos você deixa uma pressão e depois você também tira e deixa mais 10 minutos sem pressão pra ela chegar no ponto, pra ela ficar já coradinha. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer a costela sem colocar água. É muito gostosa, fica muito bom, sabe? Maravilhosa. E aí, também vou postar tudo aqui pra vocês, tá bem? Passo a passo, eu vou deixar tudo lá na descrição, tá bem? O tempo que leva, tudo direitinho. Eu coloquei aqui 5 dentes de alho, 2 cebolas, 1 pedaço só de pimentão, muito pouquinho, 1 caldo quinoa, tá bem? Também, né? E agora vai ao fogo. Vou deixar ferver por 10 minutos, sem colocar pressão. E a seguir, coloco a pressão, deixo cozer 20 minutos e depois eu abro a panela e deixo cozer também. Eu vou mostrar pra vocês, tá bem? Ah, gente, vou tentar virar aqui pra você ver que... Agora eu vou deixar assim, ó, já fogar, entendeu? E um pouco de sal grosso, tá, gente? Vou te dar um gostinho até melhor do que o sal normal, tá? Vamos ver. Gente, aqui tá já, já mexi, não vai água, entendeu? Então, vou tampar agora, né? Minha pressão, a seguir, eu coloco a pressão, né? Daqui a 10 minutos, tá bem? Daqui a pouquinho a gente volta. Assim. Olha só, a costela tá prontinha, massinha e tá muito saborosa. Eu vou cortar aqui pra vocês verem, tá bem? Sem colocar água, viu, gente? Só no vapor. Olha, gente, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, né? Comenta, tá bem, o que você acha que pode melhorar. Eu tô aqui querendo interagir com vocês e vou responder tudo, tá bem? Beijinho e fica com Deus.